Atenção Coronel Ludo Gero Muito obrigado, pessoal Muito obrigado, muito obrigado Eu nunca pensei de encontrar tanto Puxa saco aqui, atropa Ô, ô, coronel O senhor está vendo como a turma aí está animada agora? Também, atropa, depois de ser pagado Um cachê do jeito que já receberam Adiantado, tem que funcionar Mas, coronel, vamos iniciar o nosso programa Prove que não é burro Eu estou pronto aqui para coaigular Qualquer coisa que venhas dentro do Centroma Intralostrometa Atlétrico E eu estou pronto Para responder o que der E o que vier e possa perguntar Estou vendo que o senhor está em ordem mesmo, coronel Então vamos fazer a primeira pergunta Coronel, é sobre a história do Brasil Pronto, a história do Brasil é que mais eu compreendo Posso vir de lá Coronel Ludo Gero, me diga uma coisa Por que os índios caetéis comeram o Bispo Sardinha? Espera aí Com uma, faça de novo essa pergunta Tão fácil, coronel Por que os índios caetéis comeram o Bispo Sardinha? Primeiramente, porque estavam com a fome da gota E, segundamente, talvez Por que não tinha carne nos açougues? Ô, coronel Coronel, não é nada disso Mas vamos em frente Coronel, os índios eram antropófagos Que isso, antropófagos? Você está com enrolado Agora que você disse que os índios eram caetéis E agora já vem dizer que ele é antrotrofe Ele não é nada de antropófagos Tá bom, coronel Eu não quero criar com o senhor uma polêmica Polêmica é você E venha mais devagar Polêmica é você e sua raça Que eu não tenho medo de você Que isso, coronel? O senhor quer sair do esquema do programa, coronel? Eu estou aqui Eu estou aqui para perguntar o que quiser E não venha com chaleirismo Tá nervoso, tá? Estou completamente, ó, neurasthenics Coronel, então vamos à segunda pergunta, coronel Posso perguntar? Ainda sobre história do Brasil Pergunte Coronel, quem foi Felipe Camarão? Vai, peraí, antropófagos Ainda adora tu perguntar Quem foi, qual foi a sardinha que comeu o bispo E agora já vem perguntar quem foi Camarão E se é pergunta de história do Brasil Ou de história de pescador Eu já não estou entendendo Está bem, coronel, está bem, coronel O senhor é quem manda Coronel, essa pergunta é importante Presta atenção porque é importante Faça a pergunta Coronel, se Pedro I foi o pai de Pedro II E Dom João VI foi o pai de Pedro I Quem foi o pai de Dom João VI? Ora, pela semeança dos nomes Eu acho que deve ter sido o pai de Dom João VI Foi Dom João Balaio Balaio? Ô coronel, o senhor já viu alguém nesse mundo Com esse nome João Balaio? Ô atropi, qual é o pessoal do Brasil Que não sabe que existe uma família com esse nome? Você não já viu até uma música que diz assim João Balaio, João Balaio João Balaio É João Balaio e coisita com João Balaio Ô coronel, não é João Balaio, coronel É João Balaia João, é Jambalaia, Jambalaia Então se deve ser a mulher do João Balaio Dona Balaia Bom, não vamos discutir, né, coronel? Se é Jambalaio, o Jambalaio é problema de quem mutou Mas que eu respondi certo, perguntei Respondi e eu não respondi, pessoal Então, pronto Tá, coronel Tá Calma, auditório Tá bom, tá bom, tá bom Calma que prossegue, vai prosseguir Pronto, posso fazer Coronel, vamos em frente, coronel, vamos em frente Vamos Prove que não é burro Responda a terceira pergunta Posso perguntar? Qual o animal mais veloz do mundo? O animal mais veloz do mundo é o piolho de cobra Opa Piolho de cobra? Ô, atrope É o piolho de cobra que é o bicho que tem mais perna nesse mundo O piolho de cobra tem pra mais de 200 pernas, atrope Você espia o bicho de riba pra baixo, parece um pente E só vê, só não sabe que é um pente porque vai andando Ô, coronel, lhe pergunto O senhor acha que um piolho de cobra é mais ligeiro do que um viado? Bom, a tropa aí tem também as consequências medievais Pro quê? Se o piolho de cobra der uma bucanhada no viado e se agarrar o viado Dá um açoito porque o bicho tá agarrado Não corre mais, mas corre igual porque ele vai atrepado no viado Então, tá molesto Ele vai montado no viado, na hora que ele dá a bucanhada Se a prega morder, o bicho corre, ele chega mais Ele chega igual Ganhei ou não ganhei, pessoal? Então, se pronto É, coronel, parece que o senhor trouxe o seu público, mas vamos prosseguir, coronel Vamos, pregunte o que quiser Coronel, o senhor é um homem inteligente Mas vamos mais uma pergunta Faça Tá Uma pergunta, coronel, que essa eu preciso que o senhor responda certo Posso, pergunto Coronel, o do gero Diga Quando o sol vem surgindo às seis da manhã, como se chama? Se o sol vem sair nas seis horas da manhã, isso até é meio proético, viu? Hum Se o sol vem nascendo nas seis horas da manhã, ele é nascente Lascadamente certo É isso, coronel Agora, coronel, me diga uma coisa E às seis da tarde, o sol vai morrendo no horizonte, como se chama? Morrente Que morrente, coronel? Não, adiós, você já tá puxando pra um terreno diferente Não, que diferente? Você tá puxando porque você veio dizer que é poente Quem é poente é a galinha A galinha Pois é, se o sol é nascendo, é nascente Se o sol morre, é morrente Agora, se é poente, é negócio com galinha E galinha quando bota o ovo pra fora, é que põe, aí é que tá direito Isso é o que eu acho Coronel, o senhor está por fora, coronel Por fora, não Tá por fora É mentira sua Lamento muito, o senhor é o dono absoluto, mas eu lhe pergunto Lhe pergunto, não, vou lhe dizer, vou lhe ser muito franco, coronel Sinto muito, mas o senhor está fora do programa E você fora da minha estação de trevelizão Porque você é imbecil, você é corrupto, é insuproversivo e é assim E você fora do programa